MULHER MARAVILHA MULHER MARAVILHA Não sei porque mudei a revista Porque é a mesma equipe criativa Mas o Flash a gente tem O C. Spooker Com o Mike Deodato Jr. E as cores de Trish Movehill Essa Trish eu não conheço O C. Spooker e o Deodato Já são mais conhecidos O Deodato brasileiro, enfim Traz Mulher Maravilha e Flash É uma fase que está gerando bastante discussão Nos Estados Unidos, está chegando agora Aqui a gente tem as edições 1 e 2 Tanto nacional quanto dos Estados Unidos Que justamente foi publicado Lá nos Estados Unidos Entre novembro e dezembro de 2023 São momentos diferentes Dois autores O Tom King Acho que é o que mais se destaca A gente vem acompanhando Várias participações dele Em revistas mensais Que tem São mais Mais regulares A forma como ele trabalha Até porque Dá para perceber o quanto Ele tem uma liberdade E ele sabe Ele sabe manipular os personagens O suficiente Criar interesse A partir de conceitos Conectados ao nosso Principalmente políticos Mas conectados A nossa A nossa realidade Eu acho que em Minisséries Ou séries restritas Onde ele sabe Começo, meio e fim Vai ter X edições Não se prolonga indefinidamente Mulher Maravilha Corre esse risco Porque a gente está em uma revista mensal O Flash do Spurger A gente tem Uma nova Um novo momento dele Vai trabalhar justamente Com o Wally West Esses dois personagens Eles passaram por Muitas mudanças Recentes Bem O Wally Finalmente se transformando No protagonista No Flash protagonista Da DC Depois de muito tempo Ficando na geladeira Ou no seu êxtase temporal Ele está de volta Agora De forma definitiva Aqui enfrentando Inclusive seres alienígenas Que são conectados A força da aceleração Como se fossem Viajantes de realidades Extra Dimensionais Que não tem nada a ver Com realidades paralelas Mas são Uma outra Um outro nível De 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 questão De realidade De forças Da física E Bem Isso vai envolver A força da aceleração Inicialmente até tem Uma participação do Grode Mas acredito que Essa participação Seja só Para dar o Pontapé inicial Para essas criaturas Estranhas Que vão aparecer Principalmente a partir Da edição número 2 Aqui vocês estão vendo Bem, aqui atrás Vocês veem ela Melhor Em mais destaque Essa história do Flash Embora eu goste do Flash Eu não sei Essas primeiras Duas edições Eu não Me empolguei tanto Quanto estava Com histórias mais simples Que a gente estava Acompanhando Nas Histórias passadas Na série passada Que é o retorno Do Wally Uma saga A saga Na guerra Do um minuto Que É uma saga Simplesinha Sabe Aquela coisa Mais Mais pé no chão Não Mais era de prata Sem querer muitas Explicações Ainda com Alguns Alguns questionamentos Interessantes E eu sei que muita gente Não gostou na verdade Da guerra do um minuto Ela tem problemas De finalização Mas a história em si Eu achei Eu achei gostosa De ler Bem, esse Flash Do Spurrier Pra mim ainda não convenceu Os desenhos do Deodato Eles estão bastante Escurecidos Por causa da Da colorização E o tipo de enquadramento Eu não sei Ele está muito mais Naquela pegada De história Investigativa De teorias Da conspiração Do que O que eu penso Pro Flash Claro que isso é Uma percepção minha De conexões Que eu tenho Com o personagem De uma coisa mais leve De uma coisa que pode Estar envolvendo Várias Questões de morte Questões políticas E tal Mas que existe uma certa leveza Aqui o traço dele é pesado O traço do Michael Deodato É pesado E o texto do Spurrier É pesado Inclusive existe uma verborragia Muito grande Em ambas as histórias Tanto no Flash Tanto no Flash Com elementos Esses elementos físicos Da física Dos quadrinhos Misturado com Questões Até Fantásticas Porque a própria O próprio Senhor Incrível Que é o grande cientista Do universo DC Um dos grandes cientistas Do universo DC Não compreende A força da aceleração Exatamente Como que ela Como que ela se daria Mas enfim É só o início da história Que vai envolver Claro Outros velocistas E problemas Com essa força da aceleração E aí tem As questões familiares Enfim É um bando de coisa Acontecendo ao mesmo tempo E essas duas primeiras edições Elas Só estão sugerindo Questões Só estão sugerindo Pontos Que vão ser tratados Daqui pra frente Mulher Maravilha Do Tom King Bem, o Tom King É um autor Que eu gosto mais Do que o Spurger O desenhista Que está trazendo O Daniel Samper Também é um traço Que eu acho mais interessante Eu gosto Acho mais bonito Do que o do Do Deodato E ela vai tratar De questões Que pra mim São mais Palpáveis Existe Ao mesmo tempo Ele vai misturar A ideia de Misoginia E xenofobia Pra manipulação Inclusive De De acontecimentos Depois Existe um O prólogo Acho que também Não dá nem Não é nem Não diz muito Vai mostrar no futuro O Batman E o Superman É o John E o Damien Tem uma outra Mulher Maravilha Que é a filha Da Mulher Maravilha Que é essa Garota de cabelo De cabelo castanho Não lembro se ela apareceu Antes ou não Mas é meio que irrelevante É só pra mostrar Uma trajetória Que ela vai enfrentar O grande vilão Ou ela vai questionar O grande vilão Da saga Que o Tom King Quer apresentar Nessa saga A gente começa Com uma briga de bar Que parece que uma Amazona Matou Mais de Mais de dez homens Foram Quatorze Quatorze homens Não Foram dez homens morreram Acho que depois Mostra que foram Outras Outras mais Não se sabe Quem foi Quem foi o culpado Se foi realmente Essa Amazona Se isso Talvez seja Alguma coisa manipulada Mas ao não encontrar Essa Amazona Em específico A manipulação Da mídia Vai levar A uma Perseguição Contra as Amazonas Que tinham conseguido Essa liberdade maior De sair da ilha de Temícera E se conectar Ao mundo Do patriarcado Desde as Da guerra das Amazonas Que ocorreu na Na série passada E Nesse novo momento Das Amazonas Entre os homens Elas começam A ser perseguidas E serem expulsas Dos Estados Unidos Até que Leis são criadas Onde elas realmente São expulsas São E aí Famílias constituídas São separadas Como nessa Nessa situação Onde querem levar A Amazona Ser expulsa A esposa da Amazona Ir para outro lugar Também fica presa E separada da filha Que é uma filha adotiva Questões que vão Cenário na verdade Que vai se misturar Com esses momentos Que a gente está vivendo Já passou pela era Trump E continua Na era Biden De imigrantes Que chegam Nos Estados Unidos E que começam A ser separados Terem as famílias Separadas Serem considerados Bandidos Só Pela situação Irregular Que eles estão Nesse caso específico Inclusive É uma situação irregular Que foi Que criou-se uma regularidade Por lei De forma posterior O pessoal já está lá E de repente Eles são Personas não gratas E é nessa Nessa Persona não grata Que vai ser Transformada As Amazonas Que a gente vai ter Para acompanhar E essa palavra Que a gente vê Já nesses conflitos Que tem no nosso mundo Uma escalada Da violência Uma escalada interna De um cara Um general Que tem Meio que Carta branca Para fazer O que ele quiser Enfrentando Tanto as Amazonas Quanto a própria Mulher Maravilha E aí a gente tem Essa primeira edição Nessa apresentação De cenário Apresentação Da situação atual E numa segunda É uma A gente acompanha Com continuidade Obviamente Mas a história Se divide em duas Em duas narrativas Mostrando de um lado A Mulher Maravilha Sendo atacada Pelo exército Estadunidense E do outro lado Ela tentando sair Da ilha de Tesmísceras Naquele Temicira Naquele Confronto Que ela tem Que é Não o concurso Naquela batalha Que ela vai ter E tal Contra Várias Várias outras Amazonas E essa é a batalha final Que a gente vai descobrir Quem que é Essa guerreira Que impediria As Amazonas De sair Da ilha paraíso Enfim Essa É apenas o começo Obviamente A gente está Iniciando Ambas as histórias Porque o Tom King Estão iniciando Sua narrativa Uma para pegar Essa linha Mais Ciência fantástica Da força Da aceleração E a outra Para Levantar Essas Essas dúvidas Essas Questões Eu falei Questões Várias vezes Mas sobre Xenofobia Sobre migração Sobre misoginia Inclusive Fake news Manipulação De informação Que vai Mexer Mover A população A um discurso De ódio Contra determinados Grupos Bem Para quem acompanha o canal Não precisa dizer muito Como eu gosto Dessa Dessa Desse tipo De História Então A revista Mulher Maravilha Eu vou continuar Mulher Maravilha E Flash Mas principalmente Pela Mulher Maravilha Embora eu goste bastante Do Flash Esse início Ele não me convenceu Tanto E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Tudo aquilo que a gente sempre fala Me sigam nas redes sociais Arroba o preço do lado de falo Sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Como essas Revistas Essa nova mensal Que a Panini Está trazendo Comentem Quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Se ficaram interessados Ou não Se estão acompanhando Pelas debates Nos Estados Unidos Sobre esses dois personagens A gente conversa Pelos comentários Também tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast O dia Meu amigo do meu A gente gosta de filmes Séries e quadrinhos Faz várias recomendações Procure Spotify Ancora de qualquer outro Agregador de áudio Eu vou ficando por aqui Então A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos